Música Como você se chama? Oi, eu sou o Carlos. Eu vou muito bem. E como você se chama? Eu me chamo Seu Lúcio. E por que você está aqui nesse lugar totalmente vazio, só com água? Porque aqui foi aonde que eu fui criado, me casei, criei meus filhos, meus netos, tive minhas plantações, minha criação de gado, entendeu? Mas não tem nada aí, só água e pedras? Porque não tem agora, porque antes tinha, porque a barragem veio e acabou com tudo. Aqui tinha casas, tinha minha casa, tinha outras casas, tinha assédia, entendeu? Aonde que era considerado o movimento que a gente participava, entendeu? E essas pessoas aí, por que tem tantas pessoas tristes? Porque perderam, muitas pessoas perderam sua casa, algumas perderam o filho por causa da barragem que veio, matou, se aterrar, entendeu? Mas vocês não fizeram nada, não, só ficaram olhando? Não, a gente fez, a gente estava até com o movimento do MAB, tinha, quando a gente vinha para a reunião, a gente deixava os filhos da gente na ciranda, a gente veio para a reunião, alguns vizinhos não vinham para a reunião, mas a gente era para ter mandado mais proposta para eles, mas não, infelizmente, não foi possível, entendeu? E se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa? Faria, eu traria, os vizinhos que não quis virem na reunião, eu traria eles de volta, entendeu? Mandava mais projetos, fazer mais projetos para eles, entendeu? Fazer uma captação de água, que seria o ideal, porque aí não tinha barragem, não ia acabar com o nosso meio ambiente, ia ter os animais, as casas, todo mundo com a sua vida, e aonde que eles precisam de água ia ter água para eles, seria uma ideia muito melhor, né? Nossa, eu gostei muito dessa história, que tal a gente, tipo, mostrar para o Brasil inteiro? Eu acho que é uma boa ideia Para não ser a mesma coisa que aconteceu Então, vamos lá? Vamos lá Bora Essa é a sinandada, Mário Aqui eu danço, corro e faço folia Sou atingidinho e também participo Aqui tem brincadeiras e muitos amiguinhos Tchau 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 Tchau